E o que mudou aqui no restaurante Skype? E o cardápio? O que você mexeu? Um cardápio que tem a cara do São Paulo, um cardápio internacional. Como é que você classifica o seu restaurante? É bom, é família, é gostoso. Fala então de uma receita vegana ou vegetariana do teu cardápio. Eu quero dar prazer para o meu cliente. Eu sou um virginiano, quando tu faz, eu quero fazer bem. Quais são os pratos que você não pode tirar do cardápio aqui do Skype? Se tirar, o povo chia, grita. Quando um cliente pede para você modificar alguma coisa no prato, você mexe ou diz, não pode? Pastor Leandro, onde é que nós estamos gravando? Nós estamos gravando aqui no que a gente chama de deck privativo do restaurante Sky. Num lugar que a gente tem no restaurante Sky, que normalmente não é divulgado pelo público normal. A gente faz os eventos, os cafés da manhã. Você vê que eu escolhi o almoço bem quente ali, que a gente fica ali torrando um pouquinho no sol. Mas é um lugar de restaurante Sky no Hotel Unique, para quem não conhece, na Brigadeira Luiz Antônio, Jardim Paulista em São Paulo. Um lugar que tem já 16 anos, como você acabou de falar. E o que mudou aqui no restaurante Sky? O que você modificou? O restaurante Sky modificou, a gente fala, a gente deu um refresh. Alguém que não é habituado ao restaurante Sky, talvez não vai ver a diferença. Mas eu vou te dar um exemplo. O que a gente fez desse refresh é mais ou menos isso. Se imagina você andando com o mesmo carro, 16 anos seguintes. O carro já está com 200 mil quilômetros. Já a sua disqueteira já está travada. O ar-condicionado não funciona. Ele está gastando muita gasolina, porque já está, o regulagem não está. Você está insatisfeito. Enfim, nada muito funciona. É um belo dia, você troca o carro e você está colocando um banco de couro. Você está ali colocado a disqueteira e o Bluetooth. Já tem o ar-condicionado maravilhoso, a potência, econômico. Mas o mesmo carro, o seu vizinho não vai perceber. Mas você que está dirigindo o seu carro todos os dias é isso. Esse refresh é uma coisa que a gente percebe para os clientes. Um conforto. Mudamos absolutamente tudo. Tudo o mobiliar do Sky mudou. Nós mudamos absolutamente o ar-condicionado, mudamos o som, mudamos até a localização do DJ, mudamos o piso. Tudo. Mas o layout permaneceu o mesmo. Quando você entra no restaurante Sky, tudo está igual. Mas para nós que estamos aqui o tempo inteiro, tudo mudou. A piscina, até a piscina, o deck da piscina mudou. A única coisa que permaneceu, a piscina vermelha. Só. E o cardápio? O que você mexeu? O cardápio não mexeu nada, mofão. O time ali, a gente tem uma coisa ali, o time que está funcionando bem, não se mexe. A gente tem uma coisa ali, que a gente tem um sistema que a gente adotou. Faz 16 anos, desde a inauguração do hotel. Um cardápio que tem a casa de São Paulo, um cardápio internacional, onde a gente tem muitas opções. Para quem não conhece, no Sky você pode comer uma comida japonesa, opção de comida japonesa. Você tem pizza, você tem receita italiana, você tem receitas brasileiras e você tem receitas francesas. Um pouquinho isso que a gente implantou no início, quando a gente inaugurou. 98 que a gente iniciou no projeto. Pensamos, 2000, 2000 a gente bateu o martelo e 2002 a gente abrimos. Queremos fazer um restaurante do hotel que tenha uma cara diferente dos outros hotéis. Um restaurante que tem... Porque por causa que ele seja, em primeiro lugar, o único hotel, o único restaurante do hotel, onde você pode tomar o café da manhã, almoçar e jantar. E ao mesmo tempo, o bar do hotel. Tudo está no mesmo local. Então a gente tem que ter uma coisa bem diversificada, uma coisa diferente. A gente falou, vamos fazer uma coisa, já que é o único lugar, vamos fazer uma coisa bem feita, uma coisa diferente. E naquela época, 98, 2000, o restaurante japonês estava na moda. Falamos, vamos ter um balcão do japonês, com um restaurante japonês, com opções dignas do japonês. Vamos fazer. Fim de semana, o paulista gosta de comer pizza. Vamos ter um forno à lenha e fazer pizza. Perfeito, fizemos. Muitos italianos, colônia italiana, muito grande aqui em São Paulo. Vamos ter umas receitas italianas, uns bons risottos, umas boas massas. Vamos fazer. Quando somos um hotel, se temos um hotel, vamos receber estrangeiro. O estrangeiro vai querer comer uma comida brasileira. Vamos ter receitas brasileiras. Incluímos receitas brasileiras. Mas tudo bem. Brasileira, italiana, pizza, japonês. Mas o chef, 15 anos, do outro lado da rua, no restaurante japonês, 15 anos de histórico como restaurante francês. Vamos ter que criar uma receita francesa. Vamos ter que ter um foie gras, um escargot, uma terrina, um pato. E tudo isso aqui a gente inclui. E nós montamos o cardápio desde o início que ele nasceu, assim, nessa forma. E até os 16 anos, ele continua, ele permanece. Permanece com essa mesma essência. Tipo aquele carro que eu estava te falando. Tipo aquela coisa, a decoração. E as mudanças, elas são súbteis. São mudanças que a gente tem. Hoje inclui muitas coisas veganas. Me fala, então, de uma receita vegana ou vegetariana do teu cardápio. Eu tenho um que se chama Parece, mas não é. Parece, mas não é. É um pene integral. E a gente tem o lugar do ragu. Faz o lugar do ragu de carne. Então, você imagina um pene com o molho de tomate, um ragu de carne desfiado. E não é carne, é jaca. É uma jaca cozida com tomate. O pene, ele é integral. E parece um ragu, um zon, de comida italiana, gostoso, para tomar com o vino tinto. E no final, você tem uma coisa leve, uma coisa saudável, uma coisa vegana para poder atender. O outro é verde, que eu te quero verde. Uma brincadeira assim que a gente tem. O nioque de ervil, não tem batalha, não tem nada. O nioque de ervil, eu coloco, eu faço um chá com muitos legumes verdes. E além desse aqui, eu tempero junto com um chá de hortelã, um chá verde, com muitas ervas. Eu coloco assim, é muito bom. E eu fico muito feliz, porque é uma experiência com um chefe francês que está aqui. E você pode servir um prato vegano para muita quantidade, para muita gente. E você executar. E tem pessoas que são veganas. Eu falo, Emmanuel, está fantástico. Nós temos meses, os primeiros tempos, está bem? Eu não me preocupo, porque eu sou um virginiano. Quando tu faz, eu quero fazer bem. Eu quero que as pessoas vejam que seja bem feito. E eu estou feliz, porque as pessoas comem, experimentam, os veganos, os vegetarianos, e voltam para poder comer esse prato, essas receitas. Esse aqui eu estou te falando duas, mas você tem outras. Café da manhã, manteiga guia, bolinho sem lactose, sem glúten. Você tem que pensar todas essas coisas. Homelete junto com clave de ovo, uma coisa saudável, uma coisa ali. Que tem que acompanhar, por causa do público, 60% da nossa clientela é estrangeira. Como é que você classifica o seu restaurante? Porque você comentou que o cardápio é tão variado, né? Você quer agradar tanta gente. Essa palavra, antigamente, restaurante de cozinha internacional. Não gosto. Parece uma coisa velha. É xeromofo. Uma coisa que tem, que a gente adaptou com o tempo. Tem uma cozinha que é criativa, uma comida do mundo. Tem um pouquinho de tudo. Tem um pouquinho de tudo, tanto que tem um pouquinho de todo tipo de público. Temos um estrangeiro, temos um cara que chega com chinelo, com short e com camiseta. Do lado, tem uma mulher que acabou de sair da piscina, que está do roupão, que acabou de fazer uma coisa que está almoçando no mesmo tempo. Tem um empresário que está fechando um negócio porque ele está no melhor lugar, um lugar conhecido da cidade. Hoje, é um ponto turístico. Um ponto turístico, um ponto turístico. O pessoal quer conhecer a arquitetura do hotel único. Mas vem. Enfim, é uma mistura. Uma mistura de muitas coisas. Se eu te falo qual é o detalhe, qual é o heredagem principal. Não é o principal. Todos eles têm, e a soma torre de todos eles, donam esse sucesso e donam essas coisas. Que seja, arquitetura, a localização, um bom serviço, um cardápio variado. Aseita todo tipo de público. Ninguém vai olhar se você está, como você está vestido. Todo mundo é bem-vindo. Tem outros lugares, outros hôtéis que não aceitam. Se você colocar um paleto, se você vai na Europa, se você colocar paleto, tem alguns restaurantes na França, se você colocar gravatas, tem listas impressas, gravatas para você colocar. Aqui não. C'est frescura. Frescura. E a gente fala ali. C'est a frescura, c'est a frescura. E você se sente bem. E ao mesmo tempo, se está com um amigo, se acabou de viajar, se está com... Se você viu um bom almoço, se está comendo uma cozinha, se tem. De repente, um amigo, se está comendo uma bela carne, tem. Se quer fazer um jantar romântico, gourmet, com sua mulher, se leva no hotel, vem passar uma noite, quer comer uma menina de gostação, tem. Se quer tomar uma cerveja no gargalho e comer uma pizza no bar, tem. É gostoso. E acho que é tudo isso. Não é só a gastronomia, não é só a localização, não é só porque tem. E a marca Sky, é a marca unique, não existia. Fizemos essa marca, que lá nasceu, não é? Como o hotel do Regio, que não vou falar nomes, que são assim, que podia vir, ah, o hotel de lá, vem para cá. Não, montamos. Enfim, foi uma coisa, família, uma pessoa. É tudo uma história, tem ama, muita ama. Aqui é, é, vive as pessoas. eu tenho 18 anos de trabalho, 16 anos aberto, eu tenho 18 trabalhando, temos um monge funcionário que tem 15, 16 anos de casa, 10, 12. É bom, é família, é gostoso. E quais são os pratos que você não pode tirar do cardápio aqui do Sky? Se tirar o povo xia, grita? Temos um que é o risoto PF, comer arroz, feijão, você vai comer um ovo frito, você tem uma corvo, uma farofinha, uma caixa. Eu fiz esse risoto ali com arroz italiano, arroz arbóreo, você coloca um feijão, você coloca um queijo coalho, nós temos a farofinha, a bananinha, com a caçanha de caju que é frita, eu coloco um ovo por cima, enfim, teve várias variações, mas o PF, nosso PF aqui do hotel, PF mais chique, vamos dizer, permanece até hoje. O camarão na moranga, a gente tinha uma mini moranga, a gente colocava camarão junto com arroz, o mol à base de leite de coque, que l'accompagna durante 10, 12 anos, eu acabei mudando. Meu robal creme champanhe caviar, que eu faço desde 92, mas esse coquetalique, esse aqui não sai, porque ele me acompanha, é tipo assim, Jorge Benjô, cantando fazer um show, e não cantando W Brasil. W Brasil, todo mundo fica lá, e se ele não canta, a pessoa não está feliz, o Rolling Stone não cantando Satisfaction, fica aquela mesma coisa, está faltando uma coisa no show, e estou lançando meu novo CD, não queremos saber, queremos revir a música velha, estou lançando meu novo cardápio, queremos comer o robalho caviar. Me conte uma coisa, Manuel Bassola, e quando um cliente pede para modificar alguma coisa no prato, você deixa ou diz não pode? Já falei, não pode. Mas se tinha um restaurante que atendia 60 pessoas, fazia um mini degustação, 60, 80, 100 pessoas por noite, fazendo uma coisa do toro, onde você tem uma, bota sua personalidade, sua coisa ali, você tem que fazer, te incomodável, de fazer uma coisa ali. Hoje em dia, eu quero fazer, eu quero dar prazer para o meu cliente, se o cliente quer colocar o arroz no lado do peixe, roubar o creme, champanhe e caviar, talvez eu não vou trocar o pôrido de linha, mas eu vou fazer o prato e eu vou colocar uma porção do arroz no lado. Você tem. Você quer o risoto sem isso, sem aquele, por que não? Vamos fazer. Se você falar agora há pouco, eu vou dar alguns números, que você vai se impressionar. Então vamos a eles. Por exemplo, quantas refeições você serve por dia? Eu vou te falar melhor. São uma média de 50 mil refeições por mês. 50 mil? A refeição do nosso staff aqui, são 500 pessoas por dia almoçando. As pessoas do staff, eles têm um café da manhã das 6 às 8, eles têm um almoço das 11h30, às 2h30 da tarde, eles têm um... Os funcionários são os funcionários? São quatro refeições por dia. Refeitório impecável com a opção de suco, a opção de salada, a opção de carne branca e grelhada, a carne vermelha, uma sopa todos os dias, uma gelatina, uma fruta, mais uma sobremesa. É um restaurante, querendo ou não, só esse aqui já é um restaurante de rua com 500 pessoas passando. Salmão, na sexta-feira, faz uma coisa... É bonito de trabalhar. Uma família, a família Cialis, que é uma família que quer que seja assim, que os funcionários sejam bem tratados. É bom. E, realmente, tem que tratar bem o funcionário, tem que fazer essa equipe, é uma equipe feliz, as pessoas comendam. Não tem energia boa, o trabalho, você pode cobrar, você pode ver ali, é isso. Aqui, o Sky, é mais de 20 mil pessoas, 20 mil pessoas por mês, e o resto é eventos corporativos. Quando eu falo dos eventos corporativos, às vezes, um evento, enfim, falo 500 pessoas. São 500 pessoas hoje, um banco, ou qualquer coisa ali. 500. Mas vou te contar como 500, mas a falar a verdade, são 500 welcome, que eles chegam e se tem que botar café, balala, e os sanduichinhos que eles vão chegar, um pão de queijo. Eles tomam coffee break, essas mesmas 500, tem um coffee break às 10 e meia, eles tomam almoço à meio dia e meia, eles tomam outro coffee break às 13 e meia, e um coquetel de saída às 13 e meia. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, refeição vezes 500 pessoas, são 2.500. É uma fábrica, é muito louco. Meu amigo, eu tenho mais umas 40 perguntas. Vamos lá, manda bala. Não, mas vamos marcar um segundo encontro, eu acho, porque faltaram. Você viu que eu vim preparado, né? Você está preparadíssimo, você está com... Ali, estamos na página 20, tem mais umas 40, mais 20, temos só a metade, temos mais uma gravação aí, estamos querendo fazer mais um programa, com certeza. Vamos. E a gente podia fazer um junto com o Jaquian. Fechada. Depois, se isso fala pra gente, viu, comenta ali. estamos chegando aqui no final. Se você gostou dessa entrevista, curta, comente e compartilhe o vídeo. Se você está chegando agora, inscreva-se aqui no canal e ative o sino pra ficar sabendo das novidades das novas entrevistas, tá bem? Curtiu essa entrevista? Ah, que bacana, temos muitas pra você assistir. É só clicar nesse retângulo pra você ver a próxima entrevista. Ah, e não se esqueça de se inscrever aqui no Ping Pong com Bonfá. Tá vendo esse círculo com a minha cara? Só clicar aí pra você ficar sabendo das novidades do talk show.